Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português aqui na FPTV. Mais uma semana, mais um programa novo para todos vós. E vamos começar pela Local 183, outra vez palco de uma festa da nossa comunidade. Foram os poveres que organizaram o baile de São Martinho com uma casa cheia para provar as deliciosas papas de serrabulho. Música para dançar com Jéssica Vidal e vindo de Portugal Gonçalo Moreira e Pedro Caixadinha que lá estiveram para o agrado de todos. O Bailinho Português lá esteve e estas foram as imagens que capturamos. Música para dançar com Jéssica Vidal e Vidal e Vidal e Vidal e Vidal. Música para dançar com Jéssica Vidal e Vidal e Vidal. Música para dançar com Jéssica Vidal e Vidal. Música para dançar com Jéssica Vidal. Eu sei Tu és a minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei se és como me sonhava e que sempre quis ter Eu sei Tu és a minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei se és como me sonhava e que sempre quis ter Você Boa noite, boa noite Eu hoje sou o primeiro e para quem não me conhece Sou da palma, sou pobreiro Sou amigo verdadeiro Sou amigo verdadeiro E canto que é um regalo Boa noite a toda a gente O meu nome é Gonçalo Estava-nos bem que o mau pecado É amiga, amor, seu encanto Cá já vai a filha diga Cá já vai a filha E agora é lindo só ouvir O Pedro, o Peixadinha Pois estou no Canadá Contigo, moço, mares Nas filhas Nas filhas antes de avançar Um abraço a todos vocês E agora é um abraço Emigrantes meus amigos Eu aqui sinto me bem Isto é uma festa linda Nestas palmas que eu vou pedir São Paulo do Alcina Que também pedia o prazer Dali para a menina linda É verdade, é de Coimbra É verdade, é de Coimbra E meus braços estáis perdidos Caçadinha, caçadinha Olha bem para os meus ouvidos Olha bem para os meus ouvidos Que hoje já convivou E eu vou vir-te a cantar Oh rapaz, tu deixas-me tudo E comigo ninguém se me atende E comigo ninguém se minta E eu a cantar num estomal E uma grande salva de poemas Para a mesa prelisencial E a cantar num estomal É a cantiga verdadeira E uma grande salva de poemas Para o amigo Aires Pereira E eu em um braço de uma beira Que eu já vim de écolar Vou pedir para fazer uns papéis Para ficar a trabalhar no Canadá Gente bom, hoje cá está Tu ficas cá, meu amigo Mas eu vou já ser atrevido Mas para trabalhar, camarada Você não pode pedir Eu vou já ser atrevido Porque o meu pai, o meu futuro Quem quiser que trabalha Porque o trabalho é bom Ai que triste sorte a minha Ai que triste sorte a minha Calhou a este pobreiro Calhou a este pobreiro Ter que aturar o Cachadinha E aturar este terequeiro Não há acabado mais primeiro E eu não me queria enganar E eu pensei que cantavas bem Parece-me não há cá, meu irmão E durante o mês de novembro São muito os homens Que fazem parte do bom evento Movember Uma altura em que muitos deles Deixam crescer o bigode Em solidariedade com todos aqueles homens Que foram vítimas Ou que estão a sofrer A combater um cancro Este ano, Ana Lúcia Pelo terceiro ano consecutivo Celebrou o Dia Internacional do Homem Com uma ingressão de fundos A revertir a favor desta mesma causa Muitas pessoas lá estiveram presentes A dedicada é esta altura E claro, a favorecer uma justa causa Nós também lá estivemos E de Portugal Baieta é marcar presença Para uma causa tão importante Já mandaram uma mensagem Estavam a ouvir as palmas E Portugal E também a celebrar este Dia Internacional do Homem Uma justa causa a celebrada também este episódio de fim de semana Alan Castro e Paulinho do Minho Minha mãe faça o jantar Meu pai é enxugada fã Fica toda estreita A luz de cor, a luz de copo e o Natal A comida cheira bem A ficar uma alegria Para mim é que foi bem Comigo vai e fugir É só digo ao meu amigo, é só digo que eu perdoe-se É só digo que eu vá comigo todos os dias que eu vivesse É só digo ao meu amigo, é só digo que eu perdoe-se É só digo que eu tenho milliseconds todos os dias que eu vivesse E aí E aí, meu povo, eita, pra relegar uma senha lésbica, viu? E coisa tão divertida, o ouro, a presca e o vaicão Vinha muita gente bonita, o pião prepara o laço O touro entra na arena, leão com pago é calor E aí, eu me abato na arena, a festa continua É novidade para mim, a galera vem pra rua E a banda, cantar assim, vai O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sampona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sampona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sampona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sampona vai gemer, poeirão vai levantar Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita Mas sim também, muito da forma como se armazena o vinho Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer Seja racks de madeira, garrafeiras, figuríficos de vinhos e não só Customizamos adegas em espaços de restauração ou residencial Se deseja uma adega útil e elegante Contacte Wine Racking Depot 647-621-4367 Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho Se anda à procura de mudar o seu visual no serviço de salão mais extenso Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes Desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita Falamos a sua língua Dreams Hair Design, no 541 Rogers Road em Toronto 416-901-1180 Dreams Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico Se anda à procura de comprar ou vender casa, Aida Botelho Glazen, da REMAX Real Estate Center Pode ajudar, com vários anos de experiência no setor imobiliário Especializada num serviço de aconselhamento personalizado Ao nível de compra, venda e arrendamento de imóveis na GTA Aida Botelho Glazen, a sua agente de confiança e que trabalha para si Até que o seu negócio esteja fechado Não tem tempo para cozinhar, não há problema Bem no coração da comunidade portuguesa Churrasqueira sem mátios, sem ao seu dispor vários pratos tradicionais Poderá levar para casa Destaque para frango no espeto e na brasa Serviço de take-out e catering Para todas as ocasiões especiais, sejam de negócio ou pessoais Contacte-nos, estamos à sua espera E fizemos entregas We cater and deliver Churrasqueira sem mátios, no 527 Rogers Road 416-658-4126 Fundada em 1952, Leona Local 183 É o maior sindicato da construção civil da América do Norte Com mais de 50 mil membros na GTA O sindicato que protege os seus membros e familiares Leona Local 183 Tente ao poder E o Clube Português da Massa Saga já está a celebrar mais um aniversário E começaram as celebrações com o Porto da Honra O Içar das Bandeiras no passado Fim de semana, ou seja, no domingo Frente àquela sede E também com uma missa em honra de todos os sócios Que já partiram Nós também lá estivemos Todos todos os dias Tentos Para louvar o Senhor Para a terra e a terra e a vontade Deus do rei perdedor Tanto com o olho e o nido Tanto com o louco a cor Glorificado seja, perigo seja, o sol de recor 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 Glorificado seja, o sol de recor Glorificado seja, perigo seja, o sol de recor Glorificado seja, perigo seja, o sol de recor Glorificado seja, perigo seja, o sol de recor E a celebrar 37 anos esteve o rancho folclórico transmontano no Oasis Convention Center Muita gente lá a celebrar esta data tão importante Que teve também a atuação do rancho da casa O rancho de honra Também de Portugal esteve o presidente da Câmara de Boticas O baile em português lá estive também Para dar o seu apoio este rancho folclórico transmontano Parabéns pelos 37 anos Música 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 E no Vasco da Gama houve uma bela tarde de chá Um afternoon tea Organizado pelo um grupo de amigas que se juntaram Para esta ingressão de fundos a revertir a favor do Cancer Society Nós também lá estivemos onde também houve direito até a chapéus Foi uma tarde agradável que tive música também para dançar Com os artistas da nossa comunidade Que foram eles Lídia de Sousa, César Russo e também Tony Câmara Vamos então ver esta bela tarde bem passada no Vasco da Gama Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada assunto E não me diga nada do que pensa Vem se depois seja feliz primeiro Inventa o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que um velhadeiro E vem-te mais um desconhecido Quem sabe até o teu amor perdido Eu quero ser O que tu quiseres Vamos cantar agora juntos, dai Para que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Para que saber meu nome, saber do meu passado Não me perguntes nada, fica do meu lado Me dá a mão, vamos fazer-lhe conta Que amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mais outra quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa E que este amor nunca se acabe E não sei mais onde estou mecido Se bem que eu sou o teu amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Vamos cantar assim Para que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Para que saber meu nome, saber do meu passado Não me perguntes nada, fica do meu lado Agora vamos cantar a parte mais fácil da música Vamos fazer um bocadinho de barulho, ok? É assim Para que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Para que saber meu nome, saber do meu passado Não me perguntes nada, fica do meu lado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Eu sou igual a tantos, eu já veio e fui amado Sejam rsrs Eu estou pra mim Sem Deus dizer Eu já dano e a tempo Ai, 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 ai Eu tô pra mulher Eu já dano e a tempo Ai, 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 ai Eu tô pra mulher Ei, galera, espalco o Facebook O Google 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 Nice to meet you Amém. 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 E assim, com o programa bem preenchido, chegamos ao fim de mais um bailinho português. Já sabe que mais logo este programa vai estar na nossa página de Facebook como também no nosso canal de Youtube. Aqui eu o convido já a subscrever ao nosso canal de Youtube e partilhe com todos os vossos amigos. Nós voltamos na próxima quarta-feira aqui pelas 21h30 na FPTV. A todos continuação de uma ótima semana e claro, fiquem bem. Abertura